Renascer Hall E a importância de um evento desse para a comunidade evangélica da Bahia De grande valia, o povo de Deus realmente crescendo, alegre, animado Olha, lutando e defendendo uma bandeira que é muito importante Que é exatamente essa questão do crack, que é um câncer na nossa sociedade E esse evento traz essa alusão a esse problema que é um problema muito sério Com muita alegria, com muita satisfação, fazendo promoção de um festival de bandas Que é importante para a nossa cidade, é realmente de grande valor Estamos aí juntos, fomos convidados gentilmente pelo Ângelo Para ser jurado aí dessas bandas São bandas maravilhosas, bandas que estão aí realmente surgindo no cenário baiano E nós estamos aqui, eu justamente com o irmão Joy também Para poder fazer exatamente essa campanha aí, reforçar, dar esse tom Sendo craques e craques E a TV, a importância de uma TV como a TV Sempre, apoiando essa ideia Como é que você vê? A cobertura da TV Sempre é de suma importância, é especial A TV que está presente em todos os eventos, dando essa participação E colocando a Bahia no nível acima, dando um ar Parabéns aí a vocês da TV Sempre, um grande abraço para vocês Muito obrigado A TV Sempre, esse grande evento, craques sem craques Estamos aqui com a cantora, compositora, pastora, mulher de Deus Joy Lima, arrebentando a boca do balão Joy Lima, que fases aqui menina? Olá galera da TV Sempre Nós estamos aqui maravilhosamente alegres com esse festival E é muito bom estar com você Não saia daí, você vai ver um pouquinho do que vai acontecer Tudo que está acontecendo, bandas Nós estamos aqui revolucionando o mesmo Salvador E mostrando que a Bahia tem uma voz nessa nação Como é que você vê o apoio da televisão Como a TV Sempre, apoiando esse evento? É muito importante, porque nós precisamos entender Que a mídia está aí para contribuir para o reino de Deus E a TV Sempre está fazendo um papel muito bom Quero parabenizar todos vocês Mandar um beijo para toda a direção E dizer, vamos nos encontrar muitas vezes ainda, hein? Maravilha! Encerrando, manda seu recado para o jovem da Bahia O jovem Galera jovem, é o seguinte Nós estamos aproveitando esse momento Para convidar você a ter uma experiência poderosa Nesses dias com Jesus Nós queremos ser a vocês Não perde mais tempo Coisas fúteis Vem, vem para Jesus Vamos celebrar Vem conhecer esse louvor Essa música Essa coisa boa Que está aqui No louvor Na unção da galera E eu quero dizer a você Você não vai se arrepender É isso aí A TV Sempre Sempre com você E a festa de Deus Não tem hora para acabar Estamos aqui para quebrar qualquer tipo de religiosidade Estamos aqui com a irmã Patrícia Da sede Costa Azul Perguntando para ela O que ela está achando do evento Nossa, eu estou amando Porque no final de semana A gente tem para onde vir E é na Casa do Senhor É um show que fala o nome de Jesus Cristo Onde vêm os jovens Pessoas que precisam desse público Desses eventos Quer dizer, nosso público-alvo Sendo alcançado Nós estamos levando a palavra de Deus E ganhando vidas para o reino É muito bom isso E está sendo muito importante eu estar aqui Estar participando É um marco É um divisor de água Na vida de qualquer pessoa Que está aqui nessa noite Estamos aqui com a Marta Raquel Da Universal Vamos perguntar para a irmã O que ela está achando desse evento Esse evento em vista Eu acho muito importante Porque os jovens Eles precisam justamente desses eventos Para poder ganhar eles para Jesus Porque o mundo está aí oferecendo Tudo que não presta Que é o crack, a droga, a cocaína Então esse evento É um motivo até maior Para que eles venham assim A entregar a vida para Deus Então eu acho que isso é muito importante Estamos aqui com a presbítera Conceição Do Renascer Hall E perguntar para ela O que ela está achando desse evento E o que ela acha de importante Boa noite Para mim é um prazer Estar aqui com vocês Essa noite Olha só Esse evento é importante Porque traz o que? Salvação de vidas Restauração E eu tenho certeza Que nessa noite As pessoas que estão aqui Vão sair daqui impactadas Com o poder de Deus Em nome de Jesus Estamos aqui com a irmã Kedma Ely Do Renascer Hall Vamos perguntar para ela O que ela está achando do evento E sua importância Então Esse evento Está sendo uma grande bênção Uma grande forma de evangelizar Muitos jovens Que estão no mundo E estão precisando de uma palavra De renovo Bandas de alto nível Uma bênção Estamos aqui com o irmão Luiz Andrade Do Renascer Hall Vou perguntar para ele O que ele está achando do evento O evento Ele é maravilhoso Essa integração Da igreja Do corpo de Cristo Isso é muito bom E fortalece o mover É apostólico Nas igrejas E é justamente isso O índice de Jesus É que você vá Pregue o evangelho Leve o evangelho A toda criatura E pregar o evangelho É diversas formas É um show É um encontro de bandas É isso aí É o mover de Deus Em nossas vidas Eu convido todas vocês Toda a sociedade Que possam vir Para esses eventos Aqui na Renascer Hall No Costa Azul É um momento maravilhoso De integração Aonde não prevalece A placa da igreja Mas sim O nome de Jesus Cristo Você fica agora Com um pouquinho Do craque sem craque Muito obrigado Deus te abençoe E é Nilson Luciano Rapidamente aqui Enquanto a aula São pessoas Que estão mais fixas Conosco São pessoas Que atuam Cada uma Em suas igrejas É a ser É a verdade de Deus É o verbo da rir É o artista É o perigo costal Todos esses Que estão aqui São pessoas Bem ligadas E se esforçadas Desde já Eu quero agradecer A participação De todas as bandas Presentes É a banda Algo Fício Que vai tocar Aí agora Vem Logo a seguir A banda Algo Fício Vem a banda FSA Frutos do seu amor Vem a banda Co-herdeiros Banda GPD Geração Perfeita Adoração Banda Perite E a banda Cultura Cristo Fem-se Teve sempre No maior evento De jovens Aqui da Bahia Um grande trabalho Feito pelo pastor O pastor Santos, que traz para a Bahia, para Salvador, um grande entretenimento na área da juventude. Pastor, me conto em tudo, não me esconda nada da importância desse evento para a comunidade jovem da Bahia de Salvador. O projeto Seja um Crack Sem Crack está na sua segunda edição do festival Seja um Crack Sem Crack. Depois de tudo isso, nós ainda temos marchas que fazemos dentro de Salvador. O nosso objetivo é justamente alertar a comunidade um todo do perigo real que o Crack tem sido na sociedade. E por isso temos mexido com música, com dança, com teatro, escola, associações e igrejas, para agregar essa juventude e conscientizá-los de que o Crack é um perigo real. Por isso levantamos essa bandeira Seja um Crack Sem Crack, aqui no subúrbio de Salvador, mas precisamente ali na região da suburbana, onde trabalhamos justamente com escolinhas de futebol, envolvendo toda essa juventude. E com isso, nós temos conseguido bons resultados. A exemplo desse segundo festival hoje, com essas bandas competindo de uma forma saudável, com esse festival maravilhoso, para juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Salvador tem uma grande deficiência no que se refere a entretenimento gospel para jovens. Realmente, e é com essa visão que temos vindo. A exemplo disso aqui hoje é justamente para impactar a juventude, que vive de uma forma ociosa, e tem crescido, na verdade, esse segmento gospel, com a música, onde nós estamos explorando dia a dia, para ver os jovens mais ativos, na sociedade, na comunidade do todo, para louvar e bendizer ao nome do Senhor. Glória a Deus! Como que as empresas, iniciativa pública, privada, igrejas, podem contribuir com este grande evento? É muito simples. Podem acessar o nosso site do projeto, www.sejamcracsemcrac.com, e nos contactar. Pode contribuir via conta bancária. Nosso projeto é o meio da pressão de parceiros, visto que a necessidade de montar um evento é muito difícil. O exemplo de marchas espalhadas nos bairros, beneficiando a área mais simples da cidade. Então você pode sim, empresa, igreja, associações, se a tua igreja, se o teu bairro quer que o nosso projeto vá atuar lá, ligue para nós. Pode ligar para o 9146-6139-8854-7560. Nos ligue e com certeza vamos fazer uma grande marcha onde você estiver. Muito obrigado. Eu deixo com você as considerações finais. E as considerações finais vêm a vocês da TV Sempre, que está aqui pontuando, marcando sua presença, na pessoa de Patrícia Lani, nossa querida Calita Barbosa, e a todos vocês que estão participando. Um beijo no coração, interceda pelo nosso projeto, venha, e com certeza você vai somar força conosco. Muito obrigado, um abraço. Essa é a festa, é um grande evento, você não pode perder, você que é empresário, você que tem igreja, você que é governo, apoie, porque pouco é feito pelo jovem, principalmente o jovem evangélico aqui em Salvador. Pedimos a sua ajuda para esse grande e belíssimo projeto, que conta com o apoio da TV Sempre, sempre com você.